É meu amigo Quantas vezes eu chorei deitado no quarto Batendo saudade de todos irmão privado Nem vou falar dos que se foram embora E que não estão aqui pra usufruir dessa conquista BMW, Mercedes e a volta Com os pés no chão sempre Mas o que eu vivo é só pros forte Malote no bolso sempre Mas se prepara o próximo veículo é um Porsche Invejoso morde as costas porque vê minha tropa forte Nós faz dinheiro e fé Mas um dia eu já fui pobre Ir atrás do sonho com fé e humildade É só questão de tempo E eu não vou fraquejar O foco é ver a família Benz e o irmão unido não tem preço E pelo fit eu agradeço Mas sim o respeito Saúde e sabedoria E a pé no chão tudo tranquilo Tá tudo fluindo Foguete do ano nós vai mandar buscar Minha essência de cria nada vai tirar E nada que eu jeitei de ser vai me abalar E indo atrás do sonho com fé Cadáver Vem com fé Sempre viajando mas com essa essência de cria Visão de tudo tá tudo fluindo Deus é meu guia pro resto é só fé Passando de BM mas com os pés no chão Meta de fluir milhão Vivo sempre classe A Vivo outro patamar Mas tem um monte pra conquistar Dois décadas na risca O senhor quem me guia nas ruas Desde me é nossa agacidade Envolvida na pista Eu não paro o papo É ganhar dinheiro no foco dobrado Na caminhada sigo o mesmo aumento É multiplicar conquistar Vem com o tempo vista amplo Posso te mostrar Só me acompanhar e vir Já seja tudo que você almeja Já seja tudo que você almeja Voltando da batalha eu deixei um míssil A vida é cheia de fase parece que é impossível Poder sim mas eu quero viver disso É meio estranho né Saber que um dia eu estaria aqui E todos meus caminhos que me fez persistir Vem pra saber que um dia a vitória vem Todos esses calos me tornou alguém Foram erros pra caralho mas que nos fez tão bem Senta aqui agora bora conversar o nosso futuro lá fora Não bora deixar passar que agora é o caminho Mais tarde eu vou te buscar A menina me espera na PM Sua porta vai parar Senta e relaxa Que hoje a noite é nossa Menina aceita ela e ainda pode acreditar A sua beleza não se compara nem ao mar